Do livro Cartas do Evangelho Espírito Casimiro Cunha Francisco Cândido Xavier Poema No Banquete do Amor Espírito Casimiro Cunha A Jesus hoje elevamos a nossa humilde oração pelo irmão que nos reúne na sua terna afeição Recordar o amigo ausente na luz do Consolador é derramar sobre as almas um pensamento de amor Tem nossa prece, portanto a magia singular de confortar todo o pranto de converter, de ensinar Ah, no banquete das preces além do que é convidado os seres pobres e tristes da miséria e do pecado Um a um todos recebem os quinhões de vida e luz sob a bênção carinhosa do santo amor de Jesus Repita-se, pois, a mesa pois cada esmola de amor será um ingresso mais tarde nos banquetes do Senhor Amém. Amém. Amém.